O tema da aula, pessoal, biodiversidade e conservação, é um tema bem amplo e importante. A intenção dessa aula não é esgotar o assunto, do contrário, na verdade, é uma introdução que eu vou trazer aspectos gerais sobre biodiversidade e sobre conservação. É claro que muita coisa da conservação da biodiversidade tem a ver com biogeografia, já que a biodiversidade ocupa uma posição no espaço, no tempo. Mas, para a aula de hoje, eu preparei um material mais voltado para a gente entender o que é biodiversidade, como é que está o status da biodiversidade, como que ele é avaliado. Então, eu vou trazer o caso do Brasil, quantas espécies tem de plantas, de animais, por biomas também. A gente vai falar um pouquinho sobre as listas vermelhas. Então, existem algumas espécies que são monitoradas em relação a se elas estão ameaçadas ou não. E, por fim, discutir um pouquinho sobre as causas, as principais causas de perda de biodiversidade. Nesse contexto, eu vou falar também um pouquinho sobre o déficit lineano, que é o seguinte. A gente não conhece ainda tudo, toda a biodiversidade, principalmente no nível de espécie, a gente não conhece. Então, existe uma falta de conhecimento ainda que precisa ser suprida. Então, para a gente conservar, a gente precisa primeiro conhecer. Essa que é a ideia. Então, tem uma etapa anterior à conservação, que é conhecer a biodiversidade, para poder conservar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso nesta aula de hoje. Pessoal, definição de biodiversidade. Então, essa aqui é uma definição que eu peguei da convenção. A sigla em português é conversão, diversidade biológica. É uma convenção, um tratado, vários países participam. E ela traz uma definição que é baseada, claro, em definições acadêmicas, teóricas. E que é importante que a gente conheça. Então, biodiversidade, ou diversidade biológica, então biodiversidade é a junção dessas duas palavras. Significa que existe uma variabilidade, na verdade, a diversidade é essa variabilidade, de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, né? Aqui entrariam os rios, lagos, né? Aí os sistemas aquáticos continentais, digamos assim. E aqui, pessoal, os complexos ecológicos, né? de que eles fazem parte. Então, veja, a definição, ela abarca muitos elementos. Primeiro, organismos vivos, a variabilidade deles, independente da origem, ok? Então, entra planta, animal, fungo, bactéria, dos ecossistemas terrestres, marinhos e outros aquáticos, né? E inclui, aí, além do organismo em si e a variabilidade dele, o complexo ecológico. O que que é? É a rede de interação. É a interação em si. Então, se existe uma interação, né? Uma teia trófica, por exemplo. Um é produtor, outro é consumidor. E isso varia, então, isso entraria na diversidade biológica. Então, é um conceito bem amplo, né? Não existe apenas um objeto de estudo da biodiversidade. São vários objetos, se a gente for colocar, né? E essa variabilidade, ou essa diversidade, ele compreende níveis da hierarquia biológica. Espécies, entre espécies e ecossistemas, tá? Tem quem diga que a biodiversidade também é de genes, né? Genética. Então, dentro de uma mesma espécie, você teria uma variabilidade genética, e isso entraria em biodiversidade. Mas, de qualquer modo, né? A diversidade que é mais observada, enfatizada, e que faz mais sentido, é a diversidade de espécies, tá? E esse é o foco da nossa aula. A diversidade de espécies. Pessoal, já tivemos espécies que a gente não tem mais hoje, ok? Algumas são carismáticas, emblemáticas, né? Então, o aral gigante, por exemplo, ele não existe mais. O dodo é uma espécie que foi extinta, tá? E, segundo aqui, a IUCN, a IUCN, ela é a... uma organização internacional para a conservação da natureza, numa lista que está desatualizada, tá? Ela tem registro de perda de 115 espécies de aves, 100 espécies de répteis, 64 de anfíbios, 58 de mamíferos, tá? E aqui não está o grupo mais biodiverso, que são os insetos, né? Os artrópodos e os insetos, tá? Então, assim, a biodiversidade, a diversidade de espécies, tem algumas espécies que já não existem mais, e essa perda recente, ela é, sobretudo, causada pelo homem. Eu digo isso por quê? Porque a biodiversidade, as espécies, as linhagens, elas têm se extinguido ao longo do tempo, tá? Eventualmente, uma linhagem deixa de existir, né? Por ter... por algum motivo, né? Ela deixa de existir. E isso é comum. É comum na evolução da vida e na biodiversidade terrestre, tá? Da Terra, né? Então, isso é esperado. Mas o que tem sido visto nas últimas décadas é uma acelerada diminuição do número de espécies por atuação humana, ok? Por isso que são dados mais alarmantes. Eu vou trazer pra vocês agora um dado atualizado. Então, em 2020, pessoal, essa instituição internacional, ela apontou que neste ano foram perdidas 36 espécies, ok? Como que se faz isso? Então, tem espécies, acompanha aqui comigo, tem aqui o nome das espécies, onde que ocorre. Então, esse peixe ocorre lá no lago, nas Filipinas. E aqui, a data que foi feito o último avistamento, o último registro, tá? Então, desde essa data não tem mais registro da espécie. E aí, eles consideram que a espécie foi extinta, ok? Então, aqui a gente tem aí, ó, peixes, né, das Filipinas, peixe da Indonésia, plantas do Havaí, Austrália, África do Sul, mamíferos, né, Japão, Austrália, insetos, Itália, Árvores, né, então a gente tem aí, ó, Cuba, duas, três espécies, quatro espécies, México, anfíbios da Costa Rica, Guatemala, Panamá, ok? Então, veja, pra ter essas informações, precisa primeiro monitorar, conhecer as espécies, e depois, monitorar as espécies ao longo do tempo, pra ver se elas, né, persistem ao longo do tempo, ok? Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui, é que as espécies, elas estão sendo extintas, ano a ano, ok? Então, às vezes parece meio distante, né, as espécies são desconhecidas, é, mas a gente tá perdendo a biodiversidade, tá? Perdendo a biodiversidade ao longo do tempo. Então, num relatório, relativamente recente do Brasil, a gente tem aí algumas informações sobre a biodiversidade brasileira, tá? Eu não achei dos outros países, eu sei que a Colômbia tem muitas espécies, o Equador, por ser pequeno também, relativamente pela área, tá? É, mas assim, de mega biodiversidade, eu colocaria Brasil e Colômbia, é, como aí os, os top, né, no ranking. Bom, vamos lá. No relatório, eles afirmam que o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, 43.883 espécies de plantas, eu vou arredondar aqui, 105.000 espécies de animais, e assim por diante, tá? Então, aqui, aparecem as plantas, entre os animais, né, então, os animais são basicamente esses grupos aqui, a gente tem aí os mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes de água doce, peixes marinhos, e os invertebrados, pessoal, a biodiversidade de invertebrados, ela é, supera de longe, as de vertebrados, tá? Então, a estimativa, olha aqui, entre 96.000 e 130.000 espécies. Ok? Então, para vocês terem uma ideia, no planeta Terra, se a gente conhece aí 1.500.000 espécies, 1.000.000 espécies é de artrópodes, tá? Envolve insetos, crustáceos, aracnídeos, né, quilicerados, então, os invertebrados, eles têm muito mais diversidade, tá? Mas o que chama mais atenção para nós, e às vezes tem um apelo mais utilitarista, são os vertebrados, né, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Por bioma, tá? Então, aqui, a tabela mostra Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pampa, tá? O que chama atenção aqui, pessoal? A biodiversidade da Amazônia, ela é menor do que da Mata Atlântica, tá? O esperado é o contrário, o esperado é que a Amazônia tenha maior biodiversidade. Pelo tamanho da área, ok? E pela história, evolutiva, que a área tem. No entanto, a Mata Atlântica é o bioma mais conhecido, é o mais amostrado. Se você pegar, a maioria das capitais brasileiras estão na Mata Atlântica, a maioria não, boa parte, né, estão na Mata Atlântica, é a área que tem mais gente, né, densidade populacional, é na Mata Atlântica. Por outro lado, é o bioma também que mais sofreu e sofre com conversão de hábitats. Então, a Mata Nativa praticamente não existe, tem poucas manchas e a maior parte está destinada aí para urbanização, agricultura e assim por diante, tá? E em terceiro lugar, o Cerrado, que é grande, né, e faz a interface entre Mata Atlântica e Amazônia, Caatinga menor, Árida também e o Pampa. Ok? Bom, passando agora, pessoal, para falar sobre um tema da lista vermelha, ok? Vocês já devem ter ouvido falar sobre o livro vermelho ou a lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. Então, a lista vermelha, ela é uma iniciativa, né, que ela tem vários níveis hierárquicos, digamos assim, e eu já vou explicar para vocês mais para frente. Mas, em termos gerais, né, a lista vermelha, ela é uma fonte de informação do mundo sobre o status de conservação, tá? Ela é como se fosse um indicador, ó, um indicador da saúde, né, entre aspas, da biodiversidade mundial. Então, nessa lista, o que a gente vai encontrar? Vai encontrar a espécie e o status dela, se ela está ameaçada ou se ela não está ameaçada. As espécies também podem não estar ameaçadas, as populações grandes, abundantes, o hábitat que ela usa não está ameaçado e está tudo certo e tem espécies nessa situação, ok? Mas tem espécies que estão em outras situações e essa lista vai trazer essas informações, tá? Traz informações sobre a extensão, extensão geográfica, tá? A área de extensão geográfica, tamanho da população, hábitat, ecologia, uso ou comércio, ameaças e ações de conservação que ajudarão a informar as decisões de conservação necessárias, tá? Então, basicamente, você pode ter uma espécie e ela tem que ser conhecida, no sentido descrita. E aqui, por exemplo, LC é um status tranquilo, list concern, não tem preocupação. Então, essa espécie, ela está com níveis populacionais bons, tá? Diferente aqui da estrela do mar, por exemplo, que está no estado crítico ou, que é bem pior, né? Que é um dos piores estados, ou aqui do... desse peixe que está no estado vulnerável. Vulnerável é um estado abaixo de list concern, né? De menos preocupação, tá? Mas eu vou mostrar para vocês agora essa hierarquia. Então, pessoal, basicamente, o seguinte, você tem uma data de espécie, então tem que escolher a espécie, vamos lá, pegar a espécie de macaco, e aí você tem duas situações, ou a espécie foi avaliada, ou ela não foi avaliada, ok? Digamos que ela tenha sido avaliada, mas não tem dados suficientes. Então, só sabe o nome, só sabe que ela ocorre em um outro lugar, nunca ninguém mais estudou ela, então, não tem dados suficientes para isso, tá? E isso é um problema, isso é um problema porque a gente não sabe se a espécie está ameaçada, se ela está extinta, o que está acontecendo, certo? Então, é a falta de conhecimento sobre a biologia, a ecologia da espécie. Agora, digamos que a gente pegue a espécie, ela tem os dados, então, é uma espécie bem estudada, normalmente os mamíferos, os vertebrados são bem estudados, e tem bastante dados para avaliar, tá? E aí, dependendo do critério, a gente não vai entrar nesses detalhes, ela pode ser enquadrada como não ameaçada, tá? Então, a sigla está em inglês, aqui, list concern, quase ameaçada, ameaçada, e aí, se ela for ameaçada, ela tem três estágios, tá? Ela pode ser ameaçada e estar vulnerável, ela pode estar ameaçada, estar em perigo, e ela pode estar ameaçada e criticamente em perigo. Então, antes de chegar aqui, em extinta na natureza, ela passa por ameaçada, tá? É comum que a gente encontre a maioria, provavelmente, dependendo do grupo, a maioria das espécies estão aqui, tá? Eles têm algum grau de ameaça. O grau acima seria extinta na natureza, então, ela não existe mais em sua forma natural, às vezes, tem exemplares em zoológico ou herbário, jardim botânicos, né? Às vezes, os indivíduos da população ocorrem em algum lugar, mas de forma muito controlada ou isolada, então, ele é considerado extinto na natureza, e se se perde todos os indivíduos, globalmente, a gente chama de extinto, tá? Então, esses são os níveis, aí, ok? Lembrando que, para chegar nessa nesses esquemas, é preciso ter a informação das espécies. E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês alguns dados do livro vermelho da flora do Brasil. Então, veja, a gente vai ter o livro vermelho das espécies ameaçadas de extinção, e eles têm vários níveis políticos, você pode ter um livro mundial, você pode ter um livro continental, você pode ter um livro do país, inclusive, a gente pode ter um livro do estado e do município, tá? E aí, para a flora e para a fauna. Ok? Tá? Então, existem aí os níveis hierárquicos políticos para se estabelecer aí o livro vermelho da flora do Brasil. do Brasil. Então, aqui o nível é do Brasil. Então, o que esse gráfico está mostrando para a gente? Proporção das espécies de cada categoria por risco. Então, veja aqui, o NT, pessoal, é quase ameaçado. Aqui, criticamente em perigo, vulnerável, o DD, dados insuficientes, EN em perigo e o LC menos preocupante, tá? Então, 35% aqui é menos preocupante e aí segue, né? Aqui é o NT, é quase ameaçado, vou pegar aqui, sem dados, 12%, 25% está em perigo, um quarto, então está em perigo, 10% está criticamente em perigo, tá? E 11% está vulnerável, ok? Aqui, pessoal, principalmente a causa, a causa da ameaça, tá? Então, existe uma grande quantidade de espécies que a principal ameaça aqui, que é a perda de hábitat, ok? Então, a perda de hábitat está aqui. Outras causas, distúrbio humano, fatores intrínsecos, extrativismo, desastre natural, poluição e assim vai, tá? Mas nenhum deles é tão ameaçador, digamos assim, do que perda de hábitat. Tá? E aqui, dentro de perda de hábitat, ó, dentro da perda de hábitat, quais são as principais ações? Agricultura, manejo de áreas não agrícolas, extração de recursos, infraestrutura, espécies invasoras, mudança da dinâmica de espécies nativas e fogo, tá? Então, dentro daquela classe de perda de hábitats, a gente tem essas classificações aqui, ok? O que chama atenção, a maior parte aqui é de agricultura, manejo, extração ou infraestrutura e desenvolvimento, tá? Aqui, acho que tá manejo. Então, boa parte tem a ver, né? Claro, com a ação do homem, né? Aqui, pessoal, sobre a área conhecida, não se conhece, né? O quanto que se conhece da área de distribuição da espécie. Então, ela, o conhecimento ausente, então, aqui, ausente, insatisfatório, pouco satisfatório, razoável, satisfatório. Então, 5% das espécies ameaçadas tem conhecimento geográfico satisfatório. E conhecimento pleno, 1%, tá? Então, isso é baixo. Lembrando que a área de distribuição, normalmente, né? É estimada pelo mínimo polígono convexo. aqui, pessoal, trouxe um exemplo de como que aparece no livro uma determinada espécie, tá? Então, aqui, eu busquei araucária angustifolia, que tem presente aqui no sul do Brasil, tá? Então, vem o nome da espécie, autor, autor, em alguns casos, ano, né? E aqui, o status, ó, risco de extinção, EN. Tá? Então, esse é o código da espécie. Quem que avaliou? Então, a pessoa que avaliou, quando? A distribuição por estado e a distribuição por biomas. tem um mapa de distribuição, tá? Então, veja que a parte de monitoramento da biodiversidade, ele é todo biogeográfico, né? É importante ter o conhecimento biogeográfico da espécie, ocorrência da espécie, como estimar a área, então, isso tudo é super importante, ok? E aqui, tem uma justificativa que o avaliador colocou, tá? Então, é uma espécie madeireira, grande valor comercial, é... a geração de espécie é lenta, então, assim ele descreve, tá? Os motivos aí pelo qual ele encaixou como risco de extinção, ok? E isso pode ter para várias outras árvores. Esse aqui, pessoal, é o livro vermelho da fauna, tá? Então, ele não tem a mesma estrutura, mas ele traz também informação de, ó, aves, mamíferos, répteis, anfíbios, peixes, ok? Vertebrados e aqui os invertebrados, tá? Que é a maioria aí dos... da diversidade, tá bom? Então, aqui, ó, a proporção de espécies ameaçadas na lista. Então, vulnerável, olha, tá em rosinha aqui, então esse aqui é vulnerável, é em perigo e criticamente ameaçado, tá? Então, os anfíbios, ó, tem uma maior proporção de espécies em mais, né, criticamente ameaçadas do que em menos, né, no status pior, digamos assim, tá? Aqui, por bioma, então, número de espécies ameaçadas, então, o maior número de espécies ameaçadas, pessoal, tá na Mata Atlântica, 60%, por quê? Porque é onde tem mais gente, né, e é onde tem aí uma densidade populacional maior. Aqui, proporção de espécies ameaçadas na lista brasileira de diferentes biomas, e aí em cada categoria, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. E aqui um exemplo de como que aparece uma espécie ameaçada no livro da fauna, né? Então, lá em cima, a gente tem o nome da espécie, Bracteles aracnoides, tá? É um macaco. Autor que descreveu o ano no nome popular, tá? Então, mono carvoeiro, muriqui, muriqui do sul, aqui tem um ranking taxonômico e o status de ameaça. Então, para o Brasil, ele tem status de ameaçada, para os estados, eles têm diferentes status aqui, tá? Tristicamente, o em perigo, ok? E aí, tem a categoria recomendada, né, segundo a UCN, segundo a biodiversitas, que é uma outra entidade também. E aí, traz informações gerais sobre a espécie, né, sobre a biologia, tamanho corporal, peso, ok? Pode trazer aqui, distribuição geográfica, uma descrição, se está presente dentro de unidades de conservação, quais são as principais ameaças, ok? Algumas estratégias para a conservação, né, o que se pode fazer para preservar aquela espécie, uma lista de especialistas ou núcleos de pessoas que estudam o grupo, né? E aqui, nesse caso, tem uma foto, não é comum ter foto de todos, né, mas aqui tem uma foto, então, tem uma foto do animal aí que está ameaçado. Pessoal, um ponto importante, né, que eu venho falar desde o começo da aula, é o que se conhece e o que não se conhece, né, para conservar importante e que conheça a espécie. E desse modo, existe uma parcela da biodiversidade que a gente não conhece. E essa parcela chama, a gente chama ela de déficit, né, o déficit lineano. Isso aqui em homenagem ao Linneu, pessoal, Carl von Linne, foi quem elaborou o sistema natural de classificação. Então, em homenagem a ele, o déficit de conhecimento dos nomes ou da própria existência da espécie chama-se déficit lineano, tá. Algumas, algumas curiosidades aqui que mostram a importância ou fenômenos que caem dentro desse déficit lineano, tá. Por exemplo, 11 de 80 cetáceos, que são as baleias, foi descoberto apenas neste século, esse aqui é do século 20, né, esse livro, é o livro de biografia. O maior, a maior espécie de tubarão foi descoberto em 1976. O que que isso está mostrando pra nós? Que mesmo os grandes animais, né, eles ainda foram descobertos recentemente, veja, nos últimos aí 40, 45 anos atrás, né, um animal gigantesco, três novas famílias de plantas foram descobertas no México na última década, dois novos filos descobertos, né, em 1990, talvez 90% dos incestos nas florestas tropicais estão desconhecidos, fungos, não se conhece nada, acredita-se, estima-se, né, isso são chutes estimativas, de que 1.5 milhão de fungos ainda precisa ser descoberto, bactérias, e assim vai, tá, então veja, as espécies ainda estão por serem descritas, né, e o que que vocês acham? Vocês acham que elas têm sido descritas ou já deu uma parada, não tem muito mais o que conhecer? Eu vou mostrar pra vocês aqui um um periódico, né, e eu sempre atualizo ele, vou pegar o último periódico que eu achei, e ele se chama Zotaxa, tá, então ele é um periódico que publica descrição de espécies novas em zoologia, tá, você tem lá o Fitotaxa, tem outras revistas pra botânica, mas pra zoologia, veja, a edição é de agosto, 18 de agosto de 2021, ó, contribuição para, né, essa essa família aqui de Menoptera, do Irã, com a descrição de 16 novas espécies. Aqui, ó, os besourinhos, curculhônidos, foi descrito um novo gênero, e o gênero é cavernícola, ou seja, dentro das cavernas, né, lá da Austrália. Então, foi descrito um gênero novo na semana passada. Olha só, os peixes, aqui, ó, novas espécies de Glyptothorax, né, lá da Índia. Então, descrevendo espécie de peixe ainda. A gente acha que conhece tudo? Não, não conhece nada, né? Descrição da primeira espécie, da primeira espécie de Nemerites, né, do hemisfério sul. Então, a primeira espécie descrita para esse grupo que está no hemisfério sul, inclusive está aqui no Novo Mundo, né? Provavelmente tem um brasileiro envolvido, tá? Então, veja, as espécies estão sendo descritas toda semana. Esse periódico, ele é atualizado quase que diariamente. né, tem muita, muitas espécies desconhecidas. E o que acontece? Pode acontecer que uma área seja, que as espécies sejam perdidas sem que a gente conheça antes. Né, e isso pode ter acontecido aqui nessa região, isso aqui é o mapa do Equador, tá? Em especial, essa região aqui do quadradinho se chama Sentinela, Ok? E aqui, nessa região, é, o pessoal estimou que 90 espécies de plantas foram extintas quando a floresta que estava ali foi convertida em agricultura. Tá? Então, ali tinha uma espécie e depois eles, né, é, olharam, se eu não me engano, eles olharam registros históricos em herbários, né, e viram que as espécies eram endêmicas, não tinham nem sido descritas para a natureza e espécies endêmicas dessa região desapareceram com aquela conversão de hábitos. Então, veja, é claro que é uma abordagem especulativa, mas veja que com a ausência de conhecimento, não tem como, né, a gente ter uma segurança de que existia espécie desconhecida, porque uma vez que a gente conhece, ela não é mais desconhecida. Mas veja, existe esse risco de haver conversão de hábitats e se perder espécies que ainda não foram descritos. e a principal causa, né, que eu traria para nós aqui, é, indo para o final da aula, é a perda e fragmentação de hábitats, ok? Então, veja, essa aqui é uma estimativa do tamanho da Mata Atlântica em 1500 e em 2014, basicamente, 12, 10, 8% do que era a extensão original está hoje presente em forma de fragmentos. Então, o que acontece? Os hábitats são convertidos em uso urbano, agricultura, a área natural diminui e as espécies acabam diminuindo o número de indivíduos e entrando em extinção, né? Então, o que que causa? Redução da área total, redução de recursos e redução de produtividade dos hábitats originais. Então, os hábitats, os fragmentos acabam não tendo capacidade de suportar os indivíduos ali. Aumenta o isolamento das áreas, ou seja, o contato entre as áreas naturais se perde, então elas ficam isoladas em fragmentos. E há mudanças nas características do ambiente, veja, uma floresta que era enorme, agora ela é só um fragmento, então você vai ter uma incidência de vento, você vai ter uma incidência de sol, você vai, então, os aspectos abióticos vão influenciar muito mais um fragmento pequeno do que um grande. Aqui pode ventar ali numa região e não afetar o centro. Por isso que tem aí alguns princípios sobre as unidades de conservação que ajudam a gente a decidir o que é melhor e o que é pior. Veja, uma área uma área de proteção ela, uma maior é melhor do que uma menor. É melhor ter uma grande uma grande do que várias pequenas cuja soma é do mesmo tamanho. É melhor ter reservas próximas áreas do que longe. É melhor ter conexão entre elas do que isolamento. E assim vai. Então, existem alguns princípios biogeográficos, digamos assim, que guiam e dão a melhor eficiência para as áreas. Ok? Pessoal, em resumo, essa aula a gente viu aí o conceito de biodiversidade, que é a variabilidade de organismos, as suas formas. A gente deu ênfase para a diversidade de espécies. A gente viu que existem várias espécies que já foram extintas, ano a ano têm sido extintas. Por outro lado, ano a ano, mês a mês, diria, têm sido descritas novas espécies. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer que ao converter hábitats para outro uso, a gente pode perder biodiversidade que a gente nem conhece. Então, o primeiro passo para a gente conservar alguma coisa é conhecê-la. Então, a descrição de espécies ainda precisa ser feita para muitas espécies. As que já existem e já se conhecem e que estão num grau de ameaça, então, a gente tem um recurso lá que é o livro, livro vermelho, que vai trazer o status dessas espécies, se elas estão ameaçadas ou não. Isso tudo, pessoal, são informações necessárias para tomadas de decisões. Claro que o tema se desenrola em outras linhas, em outros encaminhamentos, por exemplo, o que fazer com as espécies, onde que é melhor colocar uma área protegida, qual que é a melhor rede de áreas protegidas, mas isso a gente não vai olhar aqui. Tá bom, pessoal? Então, o que eu tinha para apresentar hoje era isso.